Salve galera do canal Felipe Toys, temos aqui hoje Felipe Toys representando o PSG e esse cara aqui que roubou muito, Felipe Toys é o dono do canal, é o dono do canal respeito, 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 respeito o menino tem história, o menino já ganhou, você já ganhou do MS2? já não ganhou, mentira do senhor você já ganhou do Gigante? claro cara, o Gigante é fichinho já ganhou do Crispim? do Aladim? do Bolívia? claro mentira do senhor, o senhor nunca ganhou uma partida o senhor nunca ganhou uma partida o pessoal de casa sabe, o pessoal de casa sabe o senhor roubou aí em uma partida atrás meteu a mão pro Leozão meteu a mão pro demais Maria e anulou um gol legítimo do Felipe Toys Felipe Toys, o que você acha desse juiz que roubou você e te expulsou? o canal dele é fake o canal dele é fake, cara Felipe, sem treta, Felipe vou ter que expulsar ele não, você não vai ter que expulsar mesmo, eu concordo eu concordo, ninguém chamou você aqui ninguém chamou você aqui, é jogo dos dois porque você, o canal é seu não a placa é sua, mas o canal é do Felipe Toys cara, o canal é dele o canal é meu que canal é dele, cara? o canal é meu, mano você tá arrumando, cara você ganhou do demais Maria lá com a ajuda do juiz, cara calma, Felipe, calma, calma não vai expulsar não, que é ele contra você é você contra ele três golaços vai ter revancho no seco de uma Maria? pode ter, pode vir o cara, respeita o seco de uma Maria aqui, cara você tá falando que ganhou o passo do seco, cara eu nem suei, cara eu nem suei esse cara é mó ruim, cara você perdeu pra ele, cara e aquele cara lá? aquele cara lá? aquele lá pior que o Felipe Toys ridículo medículo medículo ó, mas o negócio é o seguinte, cara ridículo ó, tem uma turma ali, ó tá o Zangado ali, ó tá o Zangado, o Digão, o MS2 traz Zangado, traz MS2 traz quem quiser traz quem quiser o Leozão é o Invencível não, eu quero ver você jogar contra o Zangado e contra o Ladinho, cara pode vir, pode vir a Ladinho vai lá na placa pode vir a Ladinho ali, babar os 40 ladrões pode vir quem quiser o Leozão é o Invencível traz quem quiser ponto ó, eu quero ver você desafiar o Crispim, hein eu quero ver você desafiar o Crispim, cara ô, Felipe, calma agora é você contra o juiz aqui, Felipe Toys ó, vai, peda papel tesoura sem roubo, hein sem roubo aqui você é jogador você já viu roubando aqui? não, né? não, não você não viu roubando aqui peda papel tesoura, vai você não falou nada, cara ué, vocês dois que tem que falar, é eu? vai peda papel tesoura peda papel tesoura ó, ele ganhou ó, você vai querer chorar também você vai querer chorar também? vou deixar porque ele é criança ah, vai deixar porque ele é criança vai deixar porque você é ruim mesmo, cara a verdade é essa aí, ó você respeita respeita a história do canal do Felipe Toys respeita a história ô, ô, você vai ficar ajeitando o gol pro Thiago aí? é isso aí que você vai fazer? vai ficar ajeitando vai, Felipe Toys? tá valendo, Felipe Toys? tá valendo é, galera, já começa o jogo olha o Felipe Toys quase, hein, galera ó, não, o que é certo é certo, gigante não, a gente não pode fazer isso aí, cara não, o que é... o cara tá dois contra um, hein? os caras tá dois contra um ó, ô, Leozão, não, não bota a mão no cara não o cara é a menor de idade, cara ô, sem treta aí, vai fazer o gol, ó calma aí, ô ô, joga a bola aí, cara joga a bola pro cara aí ó, então tudo bem, então se vocês querem fazer isso aí, não faz, velho ô, Felipe, ô, calma, ô, Felipe não, Felipe, não, Felipe faz isso aí não, Felipe ô, 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 não, não, não ô, 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 calma aí, cara calma aí, cara eu vou expulsar o Felipe calma aí, não, não vai expulsar você não é juízo você é jogador, cara ô, vai jogar os três contra os dois então vamos fazer, então três contra dois aqui os três aqui, ó versus os dois aqui pode ser, fechou não, agora, Jai agora, agora, agora você não é raiz? você não é raiz? o cara vai clavar, eu, Lilian é, galera ó, você vai chorar? vai chorar? vai chorar, mas não tá valendo a placa? não vai na placa, tem dó agora você não quer, né? porra, desafiar a placa é eu sozinho contra o outro sozinho, um contra um não, tá fechou, cara vai, tá valendo, então, hein tá valendo aí vai lá, Felipe, pode não, aqui, ó aqui não é pra jogar na justiça não, aqui, ó cada um tem as suas estratégias cada um tem as suas estratégias Felipe Toys vai, Felipe Toys tocou no Crispim opa, Crispim já vem com ela ó, mas peraí qual que é a linha de marcação de saída da bola aí? ó, ninguém falou nada aí? ó, ó, Leozão vai começar tá, seu juiz ô, seu juiz ô, seu juiz ô, juiz ô, não, então, a linha aqui ó, mas aqui não dá espaço, Leozão tem que botar um pouco mais pra frente então, cara ó, vai, então, a linha é de sair daqui então, vai, volta a bola pros caras olha aqui, você tá chorando tá chorando tá chorando vamos lá ó, não, não, não fair play, fair play que é certo, é certo que é errado jogou, jogou vixi, Leozão Leozão vai fazer o primeiro gol gol do time do Leozão, cara gol do time do Leozão lá vai gigante bateu gigante, gol 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 um a um, hein um a um um a um um a um agora Leozão opa, lá vai Leozão vem com ela, Leozão Leozão gigante na marcação ó, não vamos jogar a bola vamos jogar a bola não, vamos jogar a bola tá com medo jogou, Leozão fez um toque a meio ele jogou agora, ó saiu, saiu não, saiu o gigante saiu ô, cara joga seu futebol, cara joga seu futebol, ué essa choradeira toda hora ó, foi falta aí, Leozão parou parou falta acabou ó, falta ali, cara foi falta saiu da mesma forma vai ô, ô ó, falta o fair play ó, juiz, amarela aí, juiz amarela o cara lá, aí agora eu sou juiz ó, Felipe ó, não, não, ó que é isso aí, cara ó, tá vendo a confusão isso aí ó, parou ó, Felipe não, não, parou ó, Leozão ó, aqui, ó fair play aqui cadê o fair play ó, jogou o Felipe ó, machucou o Felipe aqui, cara machucou o Felipe ó, foi nada machucou o Felipe o Leozão machucou o Felipe cara ó, não, vai, vai, vai vai, vai desmaiou, Felipe ó, Zeca ó, desmaiou não desmaiou não ó, cara ó, que é isso, cara que é isso ó, tá um a um jogo, hein ó, machucou o Felipe Toys ali, galera ó, que confusão, galera que confusão ó, opa quase, hein quase jogou no gigante gigante que tá com ela o Felipe Toys mais recuado gigante opa, bicho colocou na roda, hein colocou na roda bicho, gigante voltou Crispim opa que bola ali bem, bem colocada meu Deus do céu, cara bicho jogou não, tá certo que é certo, é certo que é errado, é errado senão pode ter goleira isso também mas vamos jogar joga na seriedade contra os caras joga na seriedade contra os caras que é certo, é certo que é errado, é errado agora, gigante bicho Crispim calma, ó falta eu parou parou agora gigante gigante fez o toque Crispim vem com ela Crispim bateu quase, hein galera jogou? 2 a 1 não quero saber 2 a 1 vou te expulsar desse jeito sem agressão física sem agressão física não, vai ter que expulsar regra é regra respeita o adversário Felipe Toys mas o teu parceiro desmaiou o Felipe Toys ali fora não, não vamos jogar a série tá uma bagunça esse jogo aqui vamos jogar a série Felipe você é do time do Crispim e do Gigante isso Felipe joga a bola joga a bola pro Crispim isso, boa boa, Felipe Toys boa opa, quase quase passou a bola é nossa hein bola é nossa Felipe Toys aquela hora aí desmaiou você Felipe Toys desmaiou você o Leuzão não, eu fingi pra ele ficar com dó nossa cara que isso hein opa, tentou a caneta bola deles bola deles bola deles ó, vai ficar dentro da casinha aí ó, o Felipe Toys já saiu o Felipe Toys já saiu vai ficar dentro da casinha nossa cara esse jeito aí fica difícil fica difícil assim Felipe Toys cai na bola Felipe Toys ó, saiu a bola lá saiu a bola ó, vai ficar vai ficar roubando o senhor não é juiz o senhor não falou o que o senhor fez teste de honestidade não sei na onde detector de mentira blá 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 opa gol leozão vem com ela leozão cortou todo mundo leozão bateu pra fora ô o senhor trabalha na o senhor trabalha na bic por quê? o senhor fica levando caneta toda hora cara, isso não foi engraçado o senhor trabalha na bic trabalha na bic você tá com short azul agora tentou dar a caneta caneta tentou dar a caneta de novo gigante vem com ele opa falta falta aí foi falta que é certo é certo que é errada errada que é certo é certo que é errada errada tá valendo bateu é gol é gol 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 do leozão olha lá olha lá olha o gol olha o gol olha o gol gol oi 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 vocês dois vai apelar vai apelar oi fez o jogo deles fez o jogo deles chora neném hashtag chora neném hashtag chora neném se tivesse valendo a placa você ia perder o senhor também o senhor tá expulso o senhor tá expulso do jogo o senhor tá expulso do jogo ô Felipe Toys não não respeita respeita Felipe Toys respeita o cara respeita os derrotados ele mas ele respeitou olha o crime olha o crime você quer jogo de homem ou jogo de criança jogo de homem futebol com a mão nunca vi isso não o senhor ficou dentro do gol ali toda hora toda hora mas o Felipe Toys o senhor permaneceu eu saí também não o senhor tá errado você conta que o senhor desmaiou o Felipe Toys ali o senhor deu uma gravata no Felipe Toys é pra jogar sério pra não jogar sério é pra falar de relax eu não relaxo ô Felipe não, não, não faz isso aí não faz isso aí não faz isso aí não ô, você nem juiz o senhor comprou o seu diploma de juiz jogar sério eu jogo dá relax não, eu vou botar um a um o senhor contra o Crispin pode vir, pode vir pode vir hoje eu joguei no Brasil aí a Pitão foi no Brasil campeão é, 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 campeão é, é, campeão 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 sim ó o perdedorzinho ó o perdedorzinho é, 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 é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma